A certidão de débitos de infrações trabalhistas agora poderá ser emitida pela internet. O documento que serve para informar as pendências trabalhistas das empresas é fundamental para quem participa de licitações públicas, por exemplo. A certidão eletrônica de débitos de infrações trabalhistas vai poder ser acessada gratuitamente por qualquer pessoa, diretamente no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Para fazer a consulta, é necessário apenas digitar o CNPJ da empresa, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Ela tem como objetivo facilitar o fornecimento da certidão de débito, que hoje é oferecida através de requerimentos protocolados junto às nossas superintendências, demandando 15, 20 dias. Ela será agora eletrônica, ela não terá prazo de validade, e isso diminuirá não só a mobilização das pessoas, das empresas em busca dessa certidão, como vai permitir a qualquer tempo, a qualquer momento, o fornecimento e a emissão dessa certidão. A nova certidão eletrônica também vai permitir o acompanhamento de processos trabalhistas e verificar a autenticidade de documentos emitidos. Hoje, 50% da força de trabalho das nossas superintendências, elas vinha sendo usadas para a emissão dessas certidões. O que resta dizer é que restará mais 50% de tempo, né, para os nossos servidores poderem exercer outras funções, praticarem outros atos administrativos. Além da consulta à certidão eletrônica de débitos, o site também vai permitir o pagamento de eventuais multas trabalhistas.